O Senhor, Tu me conheces, Tu conheces meu viver E também meu pensamento, não te posso esconder Onde quer que eu esteja, Teu Espírito está Tua mão em toda parte, Tua mão em toda parte Sempre me alcançará Com meus olhos não te vejo, Mas eu sinto teu amor Tu me cercas de contínuo, Ó eterno Criador Nem as trevas me oculto, Dois sublimes olhos Teus Pois a noite é como o dia, Pois a noite é como o dia Para Ti, ó grande Deus Glória a Deus Glória a Deus Ó Senhor, Tu me conheces, Ó Senhor, Tu me conheces Deus além de Ti não há Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus